E aí Mais um vídeo aqui pro canal E hoje galera, vamos jogar Rainbow Friends O ataque dos bobão, quando eu chegar A noite 3, o vídeo vai acabar Senão vai ficar muito longo Vamos lá, pra embarcar no ônibus Eu tô com a caixa, deixa eu ver Eu vou com a, deixa eu ver Eu tenho algumas caixas Tô com essa caixa aqui Começou Babando Babababa Babababa Babazubabão Então gente, vamos lá Quando eu começo eu tenho que tirar aquela caixa Eu quero pegar os blocos primeiro Não, eu não quero Eu vou recusar esse pedido de amizade Ah, mas agora como é que eu vou tirar a caixa Não tem aquele negócio lá Mudo estranho Pegou ele Onde é que eu tô? Olha lá Olha lá Olha lá galera, olha eu aqui Olha eu aqui Sai, 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 sai Sai todo mundo, sai todo mundo Ah, foi pra cá Peguei Ah, eles já subiram Os vovôs estão subindo Olha ele lá Olha ele lá Aproveita, aproveita Aproveita que ele ficou lá Barulho do green Peguei Pra você ver só Toma aqui Não galera Quando eu for pra noite 2 O vídeo vai acabar O dedo dessa Não vai ficar muito longo Aqui Eu sou muito bom E aí galera Quando eu chegar ao Quando eu chegar ao A noite 2 O vídeo vai acabar Você vai ficar muito longo Mano, ele tá aqui Ele tá aqui Se eu me der de cara Com os mamões Eu morro na hora Corre Ah não, ele tá aqui Ah não, ele tá aqui Te aflo Vou ver se ele não tá aqui Socorre 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 Ele tá aqui Aproveita 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 que ele foi pra lá Vou embora Oh não Ele tá lá Ele tá lá Vai matar a menina Matou 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 Sai 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 não Vou tirar ele pra se querer Não Olha o jeito que ele é Ele é assustador Olha o tamanho dele Grandão Ele é muito grande Ai mano, bota o bloco logo Vai lá Conseguimos Então galera Esse foi o vídeo Tchau 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 Obrigado.